Olá! Vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 14 de abril de 2022. E a entrevista completa está publicada no canal youtube.com barra Papo de Veterinária. A área de diagnóstico por imagem é essencial para trazer informações que contribuem ou até mesmo definem condutas clínicas, cirúrgicas, reprodutivas e vem se popularizando entre os estudantes. Mas será que para ser bom nessa área é necessário se dedicar desde o início da graduação? Nosso convidado, Juliano Isidoro da Silva, conta por meio da sua história como chegou até essa área e une sua atuação como professor às percepções que tem da vida para trazer diversas informações importantes sobre esse mercado para os alunos. Eu quero agradecer muito o teu convite, na verdade, para poder falar, porque eu tenho uma vida bem diferente acho que da maioria dos veterinários, eu já trabalhei em escritório de arquitetura e para a vida do veterinário não tem nada a ver, mas a gente vai conversar bastante sobre essa parte e até mesmo para quem gosta de medicina veterinária, às vezes está ingressando na área e não sabe nem o que é da vida, é uma oportunidade, vamos conversar que tem bastante coisa para falar. Com certeza. Então já vamos começar pegando aí esse seu início de vida, em que a gente acabou conversando um pouquinho aqui antes de começar e você começou me dizendo que, na verdade, o seu objetivo inicial na graduação não era medicina veterinária, então vamos organizar aqui essa trajetória toda. Na graduação em medicina veterinária eu amava, eu sou apaixonado por clínica e cirurgia de pequenos, adorava, e a parte de Silvestres eu adorava muito também. A vantagem lá na PUC, qual foi? A gente tinha um geias muito forte, eu até citei o encontro de animais silvestres para a gente conversar um pouco mais, porque o encontro era feito por três alunos, o Adriano Marchandot, o Alexandre Neto e o Tiago, mas o Adriano e o Alexandre foram os que começaram todo o projeto, iniciaram isso, então se tornou uma área muito forte, tanto que o encontro de animais silvestres foi o maior encontro da América Latina por um bom período, e era feito por dois alunos. Isso me chamava muito a atenção, e eu sempre, eu entrei na veterinária gostando de bicho, como a maioria das pessoas, mas me apaixonei muito pela clínica e cirurgia. Na minha época de, quando eu estudei veterinária, a gente falava muito de raio-x, não falava de ultrassom, de tomografia, nem passava por essa ideia naquela época, e aí acabou que eu me apaixonei muito, tive excelentes professores, uma professora que eu amo do fundo do meu coração, é a professora Malê, Maria Alessandra Del Barrio, e a professora Popak, a Patrícia Popak, que também é da ortopedia, então são os professores que me puxaram um pouquinho para essa área, então gostava muito de trabalhar com essa área na época da graduação. Então a gente vê que tem um pouco desse casamento entre uma habilidade que você já tem, uma área que você já gosta, às vezes até fora da própria profissão, e a área que você acaba se inserindo e deslanchando e seguindo carreira. Então como é que foi essa sua passagem aí, essa sua tentativa, essa sua experimentação com a área de arquitetura? Isso me ajudou hoje a trabalhar com a área de imagem. Então quando eu gostava muito de clínica e cirurgia, fiz a opção, e aí a gente vai contar um pouco da história da residência, eu consegui me adaptar bem por conta desse histórico. Então quando eu era muito menino, o meu tio, tem um tio, o José Fernando, o time de Zé, ele estimulava muito a gente a desenhar. Então eu fazia desenho, fazia bichinho, fazia caveira, fazia uns desenhos absurdos assim, só que eu tomei gosto e ele falou, pô, ele sabe desenhar, ele me incentivou muito a fazer isso. E aí a minha mãe também gosta, minha mãe tem um lado artístico, eu falo que minha mãe tinha que ser artista de novela, porque ela gosta muito de desenho, coisas relacionadas à arte, etc e tal. E eles me estimularam bastante. Quando eu terminei a minha graduação, então no ensino médio eu fazia, eu tinha uma revista em quadrinhos, eu fazia com os meus amigos, eu tinha um professor que era... Gente, por favor, não façam cancelamento, porque o professor que deu a ideia, tá? Eu tô dizendo, foi um professor que deu a ideia, que eu fazia os homens, os personagens, eu tinha um professor que ele era amputado, ele tinha uma perna mecânica. Ele falou, Juliano, faz um super nome meu. Eu falei, qual é ele? O homem perneta. Então a gente fez um quadrinho de professor, só que era um negócio muito leve, assim, era bacana, e era só para os alunos, assim, e para o professor. Então a gente tinha um contato com eles. Então tinha a habilidade de desenhar. E aí quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer, porque todo mundo, cara, você tem que fazer desenho, vai fazer desenho industrial, arquitetura, engenharia. Eu falei, será? Vamos ver. E aí apareceu a oportunidade de eu realizar um trabalho que chama de cadista, né? Não sei se existe isso hoje, porque a maioria dos arquitetos hoje em dia já faz o projeto direto no computador. Mas na época, quando eu comecei a fazer isso, bem antigo, o pessoal que não é da área não sabe, era uma prancheta gigantesca com uma régua de três metros, que era um negócio fora do comum. Então eles faziam o desenho todo na mão, no papel manteiga, para depois passar isso para o computador. Porque o computador chegou com uma tecnologia, uma ferramenta posterior ao desenho. Então eles primeiro faziam na mão, depois eles passavam para alguém fazer. Só que os arquitetos eram mais velhos, eles não tinham paciência para mexer com a máquina, né? E aí a gente era mais novo, tinha um computador, acessou, fiz o curso e comecei a virar cadista. Cobrava por metro quadrado fazer o desenho. E isso me estimulou muito a falar assim, eu não quero fazer isso na minha vida. Foi o que decidiu. Eu sempre gostei de bicho, sempre na minha cabeça, pessoalmente, eu sempre falei, eu quero mexer com o animal. Não quero mexer com outra coisa, quero mexer com o animal. Então, só que os amigos, aí a família vai falando, tem aquela influência. Chegou um momento que eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou seguir a minha área, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu amo e o que eu sou apaixonado de fazer, que é a medicina veterinária. E aí eu acabei focando depois de um período no cursinho para a medicina veterinária e tive a oportunidade de passar lá em Minas Gerais, na PUC. Foi isso. E aí me ajudou bastante agora no resto da minha vida. Provavelmente essa habilidade, né, a gente traz até uma visão tridimensional ali, a capacidade de enxergar as estruturas de uma outra maneira, que facilita muito a parte de atuação no diagnóstico por imagem, provavelmente na cirurgia também. Mas você ter essa visão já é super mal na roda. Nossa, é demais. É muito, assim. Hoje, dando aula para os meninos, eu vejo que o aluno que não tem habilidade em desenho, para ele entender, por exemplo, um raio-x, porque um membro, um tórax, ele é 3D. E o aluno entender como é formada a imagem, as sobreposições, porque quando eu faço uma película de raio-x, eu tenho uma imagem 2D, uma imagem plana. Para o aluno entender as sobreposições, é muito difícil. E na minha cabeça, eu fico assim, gente, mas é tão lógico. Mas aí cai essa parte do desenho, a habilidade de desenhar. E então, o que eu faço hoje em sala de aula? Uma das dinâmicas que eu faço com os alunos é vocês vão aprender a desenhar. E eles têm que desenhar as peças como se fosse um 3D, tentar colocar no papel 3D e entender como isso fica na imagem do raio-x, do ultrassom e etc. E eu vejo que dessa maneira tem dado um bom resultado. Até dá uma quebrada no clima, porque todo mundo entra para o diagnóstico por imagem e fala assim, ah, eu não vou enxergar nada, eu não entendo nada, esse negócio preto e branco, eu não quero saber disso. Aí eu, gente, vamos fazer uma aula de desenho hoje, vamos desenhar um negocinho aqui diferente. Isso é para estimulá-los a fazer um outro tipo de atividade dentro da graduação no ensino superior. Eu vejo bom, hoje eu tenho visto bons resultados com isso. E aí, Juliano, como é que foi essa questão de você, então, né? Começar a se empenhar mais, a se aplicar mais na parte de clínica e cirurgia, principalmente, e aí depois você ter esse direcionamento para a imagem. Conta aí essa sua trajetória para a gente. Essa conversa é a conversa mais confusa que tem. Essa parte é mais confusa mesmo. Mas aí você pode desenhar, se for o caso. Tá bom. Fazer o curso integral, você tem algumas janelas durante a sua grade de horário. Nesse período, eu tinha duas oportunidades, porque como eu morava mais longe da faculdade, eu tinha que ficar lá o dia inteiro. Tem aluno que morava perto, ah, vou para casa agora, volto depois. Eu não tinha essa oportunidade. Então, ou era biblioteca, ou era hospital. E aí, no hospital, sempre estava tendo alguma movimentação. E aí, eu ficava na rotina, então, aprendi a ficar na rotina. Então, laboratório, fiz estágio em laboratório, fiz estágio em vários setores da faculdade. Só que a clínica, ela foi a primeira coisa que eu me apaixonei. Eu tive aula com o professor Luiz Henrique, hoje ele está em Botucatu. Um cara fenomenal. Um cara fenomenal. Nossa, eu gostava muito de clínica. Um cara muito bom. E aí, o professor Luiz Henrique, ele passou na seleção em Botucatu, e quem veio no lugar dele foi a Malê, que é outra professora maravilhosa. E ela me apresentou os gatos. E assim, porque todo mundo fica assim, ah, vou mexer com pequenos, mas eu não quero saber de gato. E os gateiros, né, eles ficam com receio de mexer com cachorro e não gostam. Ela me apresentou um mundo muito bacana. Então, eu tive professores muito bacanas na minha graduação. E a Popac, a professora Patrícia Popac, na cirurgia. Fazia algumas coisas na rotina lá que eu adorava. Então, eu tive essa oportunidade, fiquei, eu era aquele rato de hospital, ficava no hospital todo dia, toda hora. E aí, ah, tem alguma coisa em grandes. Acompanhava o pessoal em grandes também. Eu sempre gostei muito dessa mão na massa. Sempre gostei muito de fazer as atividades. Fiz toda a minha graduação, formei, como todo mundo, voltei para a minha cidade. Voltei para a minha cidade, adorava, continuei com clínica e cirurgia. Aí, eu montei um consultório com um colega. Então, metade do período. No período da tarde, eu atendia e ele atendia de manhã. Só que, no período da manhã, eu ficava em outra clínica, com veterinário mais experiente, para eu pegar a mão também. É importante não sair cru na rotina, né? Então, eu fiquei quase um ano fazendo clínica e cirurgia com veterinário mais experiente do que eu. E aí, você acaba absorvendo essas informações. Isso é importante para a formação profissional. E ainda dava plantão noturno. Dois dias da semana, cada dois dias, assim, mais ou menos, dava um plantão noturno também para poder pegar a mão. Chega no final do ano, no final de 2008, eu recebo um convite de um grande amigo, amigo meu de escola, de colégio. E ele falou assim, cara, vem aqui para Curitiba, vamos passar o Ano Novo em Quatro Barras, que é uma cidadezinha próxima ali de Curitiba. Fui passar o Ano Novo com ele e ele fez uma proposta. Ele tinha comprado uma área, queria fazer uma área de preservação. Ele falou, cara, vem aqui, vamos montar uma área de resgate de animais silvestres, tem uma rodovia próxima, a gente monta isso e aí você vem para cá. Pô, vamos retomar aquela nossa amizade, né? O cara é meu melhor amigo, assim, tenho contato com ele até hoje. E aí eu falei, não, beleza, vou vir para cá, vou vir para Curitiba. A gente falava Curita, né? Vamos para Curita, vamos para Curita. Eu falei, vou para Curita. E eu falei, mas eu preciso me especializar um pouco mais para atender nessa área. Eu não gosto de trabalhar muito cru, eu gosto de ter essa base na formação. Quando eu chego, volto, né? Então, no final do Ano Novo, 2009, isso aí, eu volto dessa viagem, fiquei 10 dias lá em Quatro Barras, eu fui procurar o professor palestrante por conta do ESAS, no Encontro de Animais Silvestres. Era o professor João Rossi, que hoje é professor, e até hoje ele é professor aqui, não vai ver hoje, nós somos colegas, mas eu vim para Vila Velha por causa dele. Porque eu falei, professor, eu quero me especializar, cara, eu gostaria muito de você, trabalhar com você nesse período, né? E ele falou que ele não podia me receber como estagiário, mas ele, ó, posso ter um programa de mestrado na universidade, se você quiser, vem para cá. Quando ele mandou aquilo para mim, eu falei assim, nossa, até a faculdade particular, eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade, morar na cidade também, não tem ninguém, eu sou de São Paulo, eu sou de São José dos Campos, não tem ninguém, não conheço ninguém de Escrição, não conheço nenhum capixaba, não sei nenhuma informação de nada da região. Aí fui fuçar no site, daqui a pouco eu vejo residência, opa, tem programa de residência, nem sabia que tinha. quando eu vejo o programa, falei, será que tem cirurgia e clínica? Se tiver, vou prestar. Não tinha. Ah, que legal, eu falei assim, que bom, gente, isso aí. Tinha duas vagas restantes, porque não teve alunos que se matricularam, uma era diagnóstico primário e a outra, não lembro qual era, não lembro se era patologia, se era laboratório, mas eu percebi assim, das duas oportunidades que tinha, uma, é a que eu mais ia ficar próximo de clínica ou cirurgia, diagnóstico primário. Aí eu falei, quer saber? Vou prestar diagnóstico. Tem nada a perder mesmo, tô aqui, minha vida tá começando, minha vida profissional tá começando ainda, é, vou tentar. Fechei meu consultório, larguei a clínica que eu trabalhava, abandonei os plantões, peguei todo o material que eu tinha de diagnóstico primário, eu tinha amigos ainda lá na PUC, liguei pra um deles e falei assim, cara, final de janeiro eles estavam já voltando, o pessoal costuma voltar um pouquinho antes pra fazer festa, pra estudar não, pra fazer aquela pré-festa, quando eu chego pra pedir pra eles, cara, me pega material de imagem pra mim na biblioteca e eu vou aproveitar esse tempo agora pra estudar e dizer, imagem? 15 raiz X e tração, falei, tô estudando numa prova de residência, não sei se vai dar certo, mas eu vou me dedicar muito. Eu me dediquei demais, fiz a inscrição, deu tudo certo, prestei a prova, tinha mais dois ou três candidatos, se eu não me engano, e aí, só que no dia tinha uma prova teórica, num dia você tinha uma pontuação a ser realizada, se você conseguisse passar essa, era teórica e prática, era teórica de manhã, prática à tarde, se você conseguisse ter a pontuação necessária, no outro dia você ia pra entrevista. fiz a prova de manhã, fiz de tarde, legal, quando foi no outro dia de manhã, só tinha eu no hospital. Aí eu fiquei sentadinho lá, falei, será que eu cheguei no horário errado? Será que, cadê o resto do pessoal? Tô no lugar certo, gente, pelo amor de Deus. Aí perguntei pras meninas da recepção, gente, é aqui que vai fazer a entrevista mesmo? É aqui? Porque eu tô aqui, eu não sei agora, você tem que prestar essa, tô no lugar certo, porque não tem mais ninguém. Aí a menina virou e falou assim, não, você acha que foi o único que passou, o resto não passou, não. Aí eu fiz assim, e minha vida, e eu acho, se eu não me engano, isso foi acho que dia 28 ou 27 de fevereiro, era tipo coisa próxima do carnaval. Aí eles perguntaram, aí você pode começar já? Falei, não, preciso de uma semana pra mudar de São Paulo pra cá. Eu lembro que eu comecei dia 10 de março, comecei depois de todo mundo, assim, pra mudar, fazer uma mudança, trazer todos, tudo de São Paulo pra cá, e aí acabei fazendo a residência imagem. Fiz todo esse período de imagem, foi muito legal, tive uma experiência com todos os professores que tinham na época, antigamente os professores ficavam na rotina, não havia veterinário contratado, então era muito legal. E aí eu conheci outros profissionais da cirurgia, por exemplo, o professor Gustavo, a professora Betânia, que ela entrou no finalzinho do meu programa de residência, a professora Céfalo na cirurgia, na parte de grandes, clínica de grandes, tinha um professor Juliano, que ele mexia com a parte de imagem de grandes, então eu acabava fazendo algumas coisas com ele também, porque na residência tinha que fazer de tudo, a parte da imagem, a professora Flávia, que eu tinha na época, e na clínica de pequenos, a professora Tatiana Champa. Então, sim, são pessoas que hoje eu tenho um carinho muito grande, porque foram pessoas que agregaram muito na minha vida profissional, e isso, hoje eu vejo o quão foi importante ter essas pessoas no meu dia a dia, num período de residência, que é um período muito difícil de trabalho, assim, eu já estava meio que acostumado a dar plantão, tinha uma vida meio corrida em São José, em São José dos Campos, mas é difícil. Na minha época aqui, na residência, a gente tinha que ficar na quinta, por exemplo, eu era veterinário da imagem, e eu tinha que ficar no plantão, de pequenos, no plantão de grandes, não tinha uma divisão, eu fazia de tudo, mas eu gostava, para mim foi isso, para mim também foi muito agregador, porque hoje, trabalhando com imagem, hoje eu consigo entender mais da clínica de pequenos, entender mais da clínica de grandes, e entender de silvestres, porque eu tinha um contato muito grande tanto com o professor João quanto com a professora Flaviana, a Flaviana depois foi ela que foi meu orientador, eu fiz mestrado na área de selvagens, e é uma coisa que eu gosto muito, então hoje, eu brinco com os alunos, eu falo, gente, quem trabalha com imagem não é de cachorro e gato só, é imagem veterinária, a gente trabalha com tudo, dentro do ensino de um hospital universitário, a gente vai aparecer tudo para a gente, faz um cachorro aqui, um gato ali, tem um cavalo para fazer ali fora, e aí alguns exames diferenciados, tem exame ocular, exame de pescoço, e isso é bacana, porque mostra a diversidade da nossa área com que a gente pode trabalhar na imagem, não é uma coisa que, por exemplo, me afastou da arquitetura, ficar no escritório, no ar-condicionado, aquela coisa, você ali, tudo bonitinho no computador, não, você tem isso em ultrassom, na imagem, de pequenos? Tem, tem bastante, minha sala é muito confortável lá no hospital, é ampla, o ar-condicionado funciona, ela é fresquinha, mas eu sou apaixonado, e a gente se encontrou várias vezes lá na clínica de grandes animais, porque hoje estou fazendo um raio-x ou um ultrassom, estou acompanhando algum procedimento com os meninos, porque é uma coisa que eu gosto muito, e eu acho que isso foi um diferencial muito na minha carreira, a base clínica, a base da cirurgia, fizeram com que eu tivesse um bom desempenho também na parte de imagem, entender como as doenças acontecem, ou como o que eu preciso fazer numa imagem, por exemplo, de raio-x, para entregar para o ortopedista, entender o que ele vai, o que ele precisa, qual técnicas que existem, A, B ou C, eu preciso entregar uma imagem, uma imagem numa projeção específica, eu preciso entregar uma imagem oblíqua, porque isso é a preparação e o planejamento cirúrgico dele, então ter essa base de conhecimento foi muito importante para mim também. Então, tudo que eu passei na minha vida, o desenho, é trabalhar com escritório de arquitetura, gostar de clínica e cirurgia e nunca fechar as portas para falar, não, já quero me especializar só em pequenos, mas sempre aparecer uma oportunidade, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos ver o que vai dar. Às vezes, eu não sei, eu percebo um pouco no perfil dos alunos essa questão, uma demanda por uma super especialização muito precoce, então a pessoa nem tem uma base bem sólida ali para poder começar a construir a sua, botar seus tijolinhos de conhecimento e a pessoa já quer super verticalizar ali e o conhecimento, como você comentou, da clínica, da cirurgia, também é extremamente importante você conseguir contextualizar aquela imagem, porque é até uma questão que a gente estava conversando com os alunos essa semana, existem artefatos, que lógico que a pessoa que é especializada consegue identificar, mas existem também achados, aquela imagem de uma coisa ali esquisita, mas que pode não se encaixar em nada dentro daquele quadro clínico que o animal apresenta. Então, o profissional do diagnóstico por imagem é extremamente importante para ajudar nesse direcionamento se aquele achado é relevante ou não, e aí a base de conhecimento que ele tem vai contribuir nesse sentido, de você saber do que o clínico está falando, do que o cirurgião está falando, para poder contextualizar se aquilo ali é algo que realmente importa ou não. Então, acho que é bem bacana essa sua história exatamente por isso, que mostra como essa abertura de leque faz com que você seja um profissional extremamente qualificado. Eu não sei se eu sou tão qualificado assim, mas obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Eu gosto muito do seu serviço, já fez o tração do meu gato, a esposa dele já fez da minha gata também, mas assim, a gente sempre ouve falar muito bem do seu trabalho, de todos os profissionais que estão em contato com você. Então, sim, você é um profissional muito qualificado, pode continuar falando. Muito obrigado. Uma coisa que eu converso com os alunos, e eu falo isso para eles porque eu também percebo isso hoje nessa geração mais nova, eles já querem sair da faculdade especializados. Então, por exemplo, os meninos que gostam de cirurgia, eles querem só fazer cirurgia, eles não querem nem passar na consulta. Anestesia, eles só querem anestesiar, eles não querem ter um atendimento com o cliente. E o nosso cliente principal é o cão e o gato, então a gente precisa ter o conhecimento e saber lidar com os tutores também, que isso é outra coisa importante que eles precisam aprender no dia a dia. Mas uma coisa que eu falo para eles de imagem é principal. Eu falo assim, gente, todo mundo, eu pergunto sempre para os alunos, quem faz estágio aqui no hospital? Aí eles levantam a mão. Quem faz estágio em clínicas e hospitais fora do hospital universitário? Aí eles levantam a mão. Eu falo, joia. Quando tem um caso A, B ou C, qual é a primeira coisa que o pessoal pede? Ultrassom, professor. Ultrassom. Legal. E aí eu começo a falar com eles, a frisar com eles a importância de exame físico, da anamnese, para entender o histórico clínico e poder correlacionar. Por que eu estou puxando isso? Quando você comenta dos achados de imagem, isso é importante. Porque assim, tem coisas que eu vou achar, mas não tem correlação com a parte clínica. Você precisa ter o conhecimento clínico. Então, até mesmo quem trabalha com imagem precisa ter uma base clínica. Então, um exemplo que eu dou para eles, por exemplo, vou comentar de gato. Você gosta, né, professor? O que a gente tem em gatos? É muito comum. Toda vez que a gente faz exame de ultrassom, é sempre um tom de cinza. A gente vai avaliar preto, branco e variações de tom de cinza. Então, se a estrutura está com uma ecogenicidade mais clara ou aumento de ecogenicidade, é indicativo de alguma patologia. Ou você está diminuído também. Aí eu falo para eles do rim do gato. Eu falo, é o rim do gato. O gato, na maioria dos nossos pacientes felinos, eles são castrados. e aí ele vem para o nosso exame de ultrassom com o tamanho normal, o contorno normal, mas eu tenho um aumento de ecogenicidade da cortical. Isso é indicativo de lesão? Ah, é indicativo de lesão. Qual tipo de lesão, gente? Como assim, professor? Como assim? Uma lesão aguda, uma lesão crônica? Ah, mas eu já não consigo entender essa parte, professor. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí eu falo para eles que quando eu tenho um paciente felino e eu tenho um rim com tamanho normal ou tamanho aumentado e ecogenicidade cortical aumentada pode ser insuficiência renal aguda. Porém, quando eu tenho um rim com tamanho normal ou diminuído e ecogenicidade aumentada, pode ser doença renal crônica. E para o gato, aquela maravilha que é o gato, quando eu tenho um rim com tamanho normal e ecogenicidade aumentada da cortical, não significa nada porque eles fazem deposição gordurosa na cortical e isso faz com que eu aumente a ecogenicidade. E aí eu puxo para eles a importância. Está vendo? Isso é um achado de exame. O paciente não veio porque ele tem doença renal. Ele não tem sintomatologia clínica de doença renal, mas é um achado de exame. O que você vai ter que pensar? Preciso fazer os exames de sangue. Aí eu falo com eles de os bioquímicos, ureia, creatinina, fazer a relação proteína e creatinina na urina. Eu explico essa importância de conhecer também as outras áreas, mas principalmente a clínica. Às vezes o paciente veio porque ele tem um quadro de gastroenterite, mas não tem relação nenhuma com a parte renal dele. E isso que eu tento colocar para os alunos e entender. Você está vendo como é importante a clínica? A clínica é soberana. Eu ouvia muito isso do professor Luiz Henrique. Clínica é soberana, gente. E eu sou da parte da imagem. Eu também falo clínica é soberana. Eu vou te entregar uma informação que relaciona com os teus achados. O que você tem na sua anamnésia, o que você tem no seu histórico clínico que tem correlação com o que a gente está direcionando agora. E às vezes a gente tem os achados que tem correlação muito, muito mais com a relação clínica com o que a gente estava imaginando antes. E isso é importante também. Então, eu falo isso com eles. Eu falo isso. Aprendam a entender as imagens, a interpretar a imagem para poder correlacionar com a clínica que o paciente pode apresentar ou não. Então, essa parte técnica eu tento mostrar para eles. Eu tento colocar isso no dia a dia. Então, eu tento colocar um pouquinho da minha experiência de clínica para eles pensarem um pouquinho mais. Então, eu coloco um caso clínico e associo com a imagem. E é bacana quando o aluno consegue nossa, professor, eu entendi. Ou, por exemplo, quando eles fazem uma disciplina e o professor comenta sobre a patologia na aula de clínico, na aula de cirurgia, e eu chego com a imagem. Eles falam nossa, professor, professor tal falou isso na aula tal. Ó, no período passado ou no período eu já falo, ó, período que vem vocês vão ter aula com o professor tal. Ele vai conversar com você. Presta atenção nessa parte que é importante para trazer para eles a vivência que a gente pode trazer para eles realmente a vivência da nossa experiência profissional, do que a gente tem no dia a dia que vai ajudar. Então, é importante ter esse conhecimento. Outra coisa que eu falo também para os alunos são os alunos de selvagem. Porque eu levo, na primeira semana eu pergunto, levanta a mãozinha aí, quem gosta de pequenos? Levanta a mão. De pequenos aí, quem gosta de cã e gato? Gato, cão. Quem gosta de grandes? Só levanta a mão. Quem gosta de cavalo? Eu gosto. E você? Gosta de bovino? Pequenos ruminantes. Aí tem um ou outro só que levanta pequenos ruminantes. Aí eu falo, e quem gosta de selvagens? Eu. Por que vocês não levantaram a mão pequenos e em grandes? Aí eles falam assim, não, professor, eu gosto de selvagem. Eu falo assim, e não tem o ruminante selvagem. Não tem nenhum canino. Um cachorro do mato não é igual um cachorro. É isso que você está me dizendo. Que você não se dedica a essa outra parte clínica, que você fala que você não gosta, clínica e cirurgia, mas tem na sua... O cara que trabalha com silvestres é o cara que vai ter que ter o maior conhecimento de todos, porque ele vai ter um equino, um ruminante, ele vai ter um ali que seria um animal de produção, um animal do dia a dia, mas que a gente tem uma experiência a mais com bovino, às vezes, do que com outro animal selvagem. E ele pode trazer essa vivência para a rotina prática dele de selvagens. Eu acabei fazendo isso para a imagem, porque eu sempre gostei de clínica e cirurgia, e tive a oportunidade de trabalhar há muito tempo aqui em Vila Velha, Vila Velha e Vitória, somente com esses atendimentos. Então, fiquei um período fazendo isso. Isso foi em 2010, 11, eu acho. Então, faz bastante tempo já. Na época, você cobra a consulta de uma calopsita, 40 reais, ah, eu vou comprar outra na casa de ração. Então, eu tento colocar isso para dizer, é importante a gente viver essa experiência que a faculdade nos proporciona. Não tentar especializar já de cara, tentar aproveitar o que a universidade está nos proporcionando. E nós temos no nosso hospital uma rotina muito boa, tanto na fazenda quanto no hospital. Tem uma estrutura bacana para os alunos aprenderem. E é bem isso, né? Essa semana a gente teve essa discussão também em aula prática, e aí às vezes chega a me dar agonia, assim, porque a gente fala, né? Não, pessoal, vamos lá, vamos fazer exame físico aqui do cavalo. Aí sempre tem aquele papo entre os alunos e a gente está lá do lado ouvindo, né? Ah, mas vai você que é de grandes. Não, é, eu sou de pequenos. Aí eu virei para eles e falei, gente, enquanto vocês não tiverem um canudo na mão e o emprego, vocês serão médicos veterinários. De tudo, de qualquer coisa. Ah, professora, mas aí no nono período a gente já tem afinidade, já sabe o que é da vida. Eu falei, sim. Mas aí se você está lá procurando emprego na sua área e você não consegue uma oportunidade e te oferece, você é de grandes, mas te oferecem um emprego num plantão, numa clínica de pequenos, você vai. Então, enquanto você está dentro da universidade, você tem que olhar para todas as áreas com o mesmo carinho e a mesma dedicação. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. E aí, assim, eu já contei a minha história aqui no canal. Eu fui uma dessas pessoas que eu gostava de grandes, foquei em grandes. Eu tentei fazer coisa com pequenos, assim, não tinha a menor afinidade e eu dei a sorte de conseguir continuar e trabalhar na minha área. Não sem muito perrengue, porque a gente sabe que a vida de pós-graduando, né? Você demora décadas para começar a ganhar um salário relativamente digno, né? Porque enquanto você está lá na pesquisa, é bolsa, é uma coisa assim, que mal e mal paga as contas. Mas eu fico, assim, tem dias, né, que eu estou mais de boa, tem dias que eu não estou muito. Eu falei, gente, não dá para ter essa postura, sabe? E eu acho que para quem está se formando agora, a ilusão é muito grande, né? Não, já tem área que eu gosto, então eu saio por aí trabalhando, atendendo cavalos e ganhando meus milhões comprando minha Hilux zero quilômetro. Não, não vai não. Né? Então, é bem interessante isso, né? E essa questão também do atendimento de selvagens, né? Porque é uma questão que a gente já comentou aqui também. Acontecia muito em Botucatu, eu trabalhei com o professor Luiz Henrique lá em Botucatu, maravilhoso. A Tatiana Champion, ela foi, ela formou, acho que em Jabo de Cabal foi residente lá, foi pós-berdoando lá, a gente também tem contato. Mandaremos beijos para todos. Maravilhosos. E aí, assim, a gente sabe, né, que é comum que o pessoal de selvagens venha conversar com o pessoal de grandes, vá conversar com o pessoal de pequenos. Já aconteceu comigo, eu digo, ah, só, pô, tô atendendo uma anta, a anta é mais próxima ali do cavalo, né? Se fosse um cavalo, o que você pensaria disso aqui? Porque, assim, para selvagens a quantidade de possibilidades é tão grande e ainda falta muito conhecimento para tantas espécies e a gente precisa de uma correlação com os animais domésticos. Então, realmente, é o que você falou, quem gosta de selvagens tem que, né, tentar ali acompanhar de tudo. Acaba sendo assim, entre aspas, né, mais complicado do que quem, ah, eu sou só de pequenos, ah, eu sou só... E ainda tem os de hoje que são assim, eu sou de gatos. É. Eu sou de felinos. Meu amor, calma, não. Não é assim. Eu tive a oportunidade de fazer estágio e isso é para ampliar mesmo o campo de visão dos meninos, tá? Eu tive a oportunidade de fazer estágio na área de medicina humana. Eu tenho contato com essa equipe até hoje, assim. É uma equipe que eu admiro demais. Então, eu pude aprender muito tomo, muita ressonância, só que eles começaram a me mostrar a partir da ultrassomografia como é feito no humano. E eu vi como é diferente, assim, e como dá para trazer informação para o nosso dia a dia e trazer isso para a rotina. Então, hoje, eu tenho alguns projetos engavetados e para trazer para os meninos a importância. E olha, que isso não é nem da área veterinária, não estou falando nem de pequenos e grandes. Eles falam assim, o que você tem de patologia hepática que eu posso comparar com de humano? Vamos fazer um trabalho junto? E isso é muito legal, porque daí a gente começa a fazer as correlações dentro da medicina humana. O que tem de patologia de medicina humana? O que a gente pode trazer para nós aqui? Outra coisa que eu tento mostrar para eles e vivenciar é essa experiência de... Por exemplo, fiz a questão de prova. Minha prova foi semana passada. Aí eu botei uma questão aberta para os alunos e nessa questão eles tinham que discorrer sobre afecções de ósseos de pequenos e grandes. Os meninos de pequenos, por que você perguntou de grandes na prova? E os alunos de grandes? Por que você perguntou de pequenos aquela questão? Eu falo assim, gente, porque é praticamente igual. Vocês têm que entender isso. Então, por exemplo, os alunos, sei lá, o aluno pensou na parte de pequenos numa osteocondrite dissecante numa parte articular no ombro, ele contou todo o relato. Quando cheguei na parte de grandes ele travou. Ele travou e não conseguia. Aí quando eu termino a prova eu faço uma breve apresentação do que eu esperava que o esposo pudesse responder. Aí eu cheguei na aluna e falei assim, por que você não respondeu isso aqui? Ah, professor, não manjo nada de grandes, professor. Por que você perguntou isso? Eu falei assim, pô, o cavalo não fratura a pata, não? Não fratura nenhum osso do cavalo? Não pode botar uma fratura aqui? Ele fratura, professor. Como que eu não pensei isso? Eu falei, porque vocês têm a mania de criar bloqueios sem necessidade. Porque tem fratura, não tem trauma no cavalo, tem fratura. Você escolhe o osso. Qual osso você quer? Escolhe o osso e fala sobre isso e fala qual a projeção que você tem que fazer sobre essa afecção que você está escolhendo. Ele, nossa, professor, não tinha pensado nisso. Mas eles criam também um bloqueio. então, além de tentar se especializar demais, eles têm criado bloqueios dos outros setores. E eu acho que é muito importante que eles aprendam a conversar. Essa parte, isso que você comentou que aconteceu em Botucatude, o pessoal vai lá, pô, tem uma, a anta parece um cavalo, o que pode ser assim? O que eu posso direcionar nesse tratamento? Eles têm que aprender a buscar informação com os outros colegas que são especializados na área. e isso que é importante. Eu acho que é isso que vai fazer, agregar na vida deles. A gente tem um hospital grande, com diversos profissionais extremamente qualificados e eu acho que é isso que faz a diferença para os meninos no dia a dia. Tinha que aproveitar mais, mas é o que faz a diferença no dia a dia, no final. Com certeza. E aí é aquela questão, A gente, acho que é sempre interessante a gente, né, ressaltar esse ponto mais uma vez. Você gostar de muita coisa não te desqualifica, muito pelo contrário, né? Te faz ter muito mais possibilidade de se inserir, de atuar e de ter uma segurança maior dali a um tempo, porque essa coisa de querer saber muito sobre muito pouco é coisa de final de carreira, gente, é coisa de pessoa que já está orientando, pós-graduando, que aí a pessoa vai super especializando, vai super especializando num assunto, né? Porque, assim, enquanto a gente está, né, construindo ali a nossa trajetória, a gente precisa de mais informação, a gente precisa se juntar com outros colegas que têm outras visões sobre outras áreas, para a gente poder realmente, às vezes, até encontrar uma coisa que faz o nosso coração bater mais forte, né? Porque, às vezes, também tem isso, às vezes, dentro de uma conversa com um colega de outra área que você nem imagina que conversa com aquilo que você gosta, você encontra o negócio e fala, cara, isso aqui dá uma pesquisa, isso aqui dá para fazer um projeto, isso aqui dá para desenvolver um produto, né? Enfim, dá para ter muita ideia, né? Então, isso é extremamente importante. Tem experiência com o próprio negócio, né? Que é uma questão, né, de você administrar uma empresa, né? De você oferecer um serviço, de você ter que fazer essa gestão de tempo, de equipamento, né? A relação com o cliente, então, assim, já vou fazer propaganda aqui, acho fantástico. Gente, você leva o seu bichinho para fazer ultrassom com o Juliano, com a Karina, sei lá, cinco minutos depois está o laudo no seu e-mail, nem na medicina humana isso existe, né? Então, assim, esse tipo de qualidade de serviço é extremamente importante e, às vezes, as pessoas pecam em coisas que deveriam ser muito básicas, né? Aquela coisa mínima, assim, de falar, cara, não, vou ter o compromisso aqui de entregar para o meu cliente, né? Aquela resposta, o quanto antes e tal. e como é que é isso para vocês, né? Essa questão de administrar negócio, de tocar rotina, né? Como, o que você teve que correr atrás em termos de conhecimento, que a gente começa a ter que olhar para outras coisas, né? Tipo, a gestão aqui de dinheiro, de tempo, de, enfim. Você tinha comentado os alunos que já querem ganhar milhões quando eles se formam, né? E aí eu tenho a oportunidade, hoje eu estou com a primeira leva de meninos que são meus estagiários e que foram meus alunos. então eles sabem a maneira que eu trabalho, eles gostam da dinâmica, eu sou apaixonado nos meninos. Hoje eu tenho três, vou citar aqui porque eu gosto muito deles, é o Lucas, o Matheus e o Vitor. Acho que eles têm um potencial enorme na área da imagem. E aí eu perguntei um dia para um dos estagiários, falei, qual que é o, quanto você quer ganhar por mês? E aí ele falou, professor, eu quero ganhar oito mil por mês. Oito mil? Oito mil. Vem cá, senta aqui. Para você ganhar oito mil, você vai trabalhar assim. Aí eu comecei a explicar para ele como funciona. Depois que eu fui, foram assim, umas quatro horas conversando sobre business e empreendedorismo. E aí eu falei para ele, quanto você quer ganhar? Professor, se eu ganhar quatro mil, estou feliz demais. Mas assim, se eu chegar nos quatro, eu estou muito feliz, muito feliz. O que acontece? Eu mostrei para eles toda a dificuldade que eu passei quando eu fui trabalhar. Por quê? zero experiência com gestão. Então, eu tive que fazer cursos. Uma dica que eu falo para eles, para quem estiver assistindo, o Sebrae tem curso de graça, gente. Formação de preço, ele tem para formar a sua empresa. Eu fiz vários cursos no Sebrae. Porque chegou num momento na minha vida que eu olhei e falei assim, será que eu não tinha que estar fazendo recolhimento de nada agora, não? Para aposentar? Aí eu falei, eu acho que sim. E aí eu fui conversar com algumas pessoas e foi nesse período. Não é de longo prazo, foi mais ou menos nesse período que eu fiz o estágio com o pessoal da Medicina Humana. Que aí eles começaram a me explicar o que eu preciso ter para formar uma empresa, porque eles têm uma empresa. Eu abri uma empresa, CNPJ, tenho que pagar o contador. Aí eu fui descobrir, por exemplo, para quem não sabe, que quando você tem ensino superior, você não pode abrir um MEI. Você tem que abrir ME, que é microempresa. O microempreendedor individual, ele é para outro tipo de serviço. Quando você tem um serviço mais qualificado, você não pode abrir MEI. Aí eu falei assim, nossa, mas é o mais barato de recolhimento. Por que eu não posso abrir, gente? E aí eu tento seguir tudo certinho. Então, por exemplo, faz exame, a gente tem que emitir nota fiscal, tem que fazer, entregar toda a documentação, a gente tem que fazer um relatório diário, semanal e mensal. eu tenho que abrir caixa e fechar caixa. Então, para quem não sabe, quanto eu vou colocar de dinheiro hoje, eu tenho que tirar esse dinheiro no final do dia e para fazer a conta de quanto entrou, para dar troco para as pessoas, tem que pensar em tudo isso. E eu fui, mais ou menos, aprendendo, apanhando bastante, apanhando muito. Então, quando você vai pensar em montar uma empresa, trabalhar. Então, acho que a primeira dúvida do aluno é eu quero trabalhar. quais são as opções de trabalho que existem hoje no mercado brasileiro? E eu explico isso para eles. Eu falo, olha, tem CLT, que é a carteira assinada, a mesma situação que eu tenho no hospital, etc. Eu explico para eles, então, seu salário é prefixado, tem lá a base salarial da área, do veterinário, você tem os recolhimentos obrigatórios, etc. Eu explico tudo isso para eles, eu falo assim, tem essa opção, ou você pode partir para a área de autônomo. Autônomo, mas abrindo a tua empresa. Não é o autônomo que eu tento explicar para eles, é igual no, aparece no jornal. Sabe aqueles trabalhos informais? A maioria dos veterinários, na minha época, era o trabalho informal. Ele era autônomo, ele trabalhava, mas ele não recolhia nada, ele não tinha, ele não sabia nem fazer isso. Eu tenho veterinários em São Paulo que uma vez o cara falou, rapaz, o cara me pediu nota, como que eu faço nota fiscal? Eu falei, oxi, mas você não tem CNPJ? Ele falou, não. Como é que você está cadastrado na prefeitura? Mas não estou cadastrado. Eu falei, como você está com a clínica aberta? Então, assim, são coisas que parecem que seriam o mínimo aceitável, mas não é porque o cara não quer, é porque ele realmente não tem conhecimento. Então, eu explico para eles, você pode ser autônomo e aí você fazer o seu horário, você trabalhar do jeito que todo mundo deseja, por exemplo, e aí os alunos ficaram olhando. Eu falei, tá, vamos lá. Ah, professor, mas eu prefiro ter a garantia da carteira assinada. Eu falei, tudo bem. Por quê? No autônomo é mais difícil, entre aspas, porque você tem que ter uma organização. Eu aprendi a ter organização. Eu levei essa organização e essa sistematização para a minha vida profissional. Então, o que eu faço? Ah, eu quero tirar férias. E eu explico para eles, pô, o ano tem 12 meses, você vai tirar férias, é um mês que você não vai trabalhar. E quando você voltar, você precisa ter o dinheiro para pagar as contas do mês que você tirou férias e de quando você está voltando. Então, você tem que multiplicar o seu valor por 13, por 14, para você colocar o salário que você precisa de meta para você tirar férias e voltar depois e não ter nenhum problema com dívidas. Ah, porque agora eu estou enforcado. Não, é só administrar bem o seu dinheiro. Uma coisa que eu tenho falado para eles hoje também é sobre os meus estagiários, eu falo de investimento, falo, olha, que tem aluno que bota na poupança ainda, que o pai fala, não, coloca o dinheiro na poupança. Não, você está perdendo dinheiro, quer guardar, guarda o dinheiro em outros locais, tem outras maneiras de você guardar o dinheiro. Se você começar agora, é melhor para você no futuro. E eu falo isso porque eu sei o quanto eu sofro, porque eu não fiz isso antes. Então, hoje eu estou um pouco mais velho, que eu até brinquei, que você vai ficar especializando, vai perdendo os cabelos, você vai se especializando. O que acontece? Eu tento falar para eles hoje para eles não sofrerem, porque eu não quero que esses meninos caiam na rotina desamparados. Então, eu tento ter uma conversa com eles sobre isso, até o período, os meninos estão no décimo período, queria que eu desse uma aula para eles sobre essa parte, acabou que não casou, no final de semana eu pedi, pega o tema, gente, vamos escolher o tema, como vocês falaram, eles deram uma enrolada, eu também acabei me enrolando, agora não consigo mais. mas eu gosto muito dessa parte de empreendedorismo. Então, isso é um ponto importante, é você montar a sua empresa e aí você entender como é que é a parte contábil, a parte financeira. A segunda coisa que eu falo para eles é muito importante, eu tento dar sempre um bom exemplo, então uma coisa que eles brincam comigo, por exemplo, lá na minha sala, vai entrar na sala, bate na porta, para entrar, legal. E aí eles acham que é uma cobrança minha para eles. Aí os alunos estão todos lá me esperando para ir na aula, eu entro na sala, eu bati na porta, entrei, e os meninos começaram a brincar, pô, professor, você está batendo para entrar na sua sala? E aí eu comentei com eles, eu falei assim, cara, o exemplo vem de cima para baixo. Se eu dou um bom exemplo para vocês, vocês vão seguir o bom exemplo. E aí eles ficaram assim, pô, verdade. E aí cai na parte do atendimento, eu falo para eles, é muito importante você entender que hoje em dia as pessoas realmente estão deixando de ter filhos, focando nos animais, que as pessoas ficam desesperadas. Então, eu fico muito feliz que, por exemplo, você passou com atendimento para a gente, e aí você entendeu isso, por que a gente faz o exame e termina e já faz o laudo na hora, porque isso é importante. É importante para quem está recebendo o relatório, é importante para o veterinário, ele precisa dar um segmento, não tenho como reter uma informação para ele durante 24, 48 horas. Já aconteceu comigo quando eu comecei a trabalhar, fazer exame volante, deu para começar a fazer exame das 7 da manhã às 8 da noite direto. Fazia vários exames, vários exames, chegava em casa umas 8, 9 horas da noite, tomava um banho, eu jantava e aí eu ia começar a fazer os laudos dos exames que eu fiz durante o dia. Eu ia dormir mais ou menos umas 3 da manhã, só que 7 da manhã eu tinha que estar na rua rodando de novo. E aí outra coisa, um ponto muito importante que eu percebi é o seguinte, às vezes eu fazia o exame e aí eu falava assim, o que eu vi nesse paciente mesmo, gente? Então, eu percebi que esse tipo de conduta, porque eu estava, na época, eu estava duro de grana, então eu estava precisando de dinheiro e eu entendi que a única maneira que eu tinha para ganhar dinheiro era trabalhar muito. E aí eu percebi que, na verdade, eu precisava trabalhar com qualidade. E como que eu vou trabalhar com qualidade? Primeira coisa, eu me organizando mais, então eu comecei a organizar a minha maneira de trabalho e organizando o que eu preciso entregar para o meu cliente. Então, eu tenho dois clientes, eu brinco com ele o seguinte, quem trabalha com imagem tem dois tipos de clientes. Tem o cliente que é o dono, o tutor do animal de estimação e o veterinário. Como que eu vou atendê-los com qualidade? E aí eu falo para eles o seguinte, cara, eu tiro a veterinária da área e falo assim, como que eu queria que o cara atendesse a minha mãe? Como que eu queria que eu atendesse o meu pai? Em quanto tempo eu gostaria que meu pai tivesse a resposta do atendimento dele? Eu gostaria que fosse o mais rápido possível. E aí eu incorporei isso, quando eu incorporei isso de fazer o laudo na hora, comecei a fazer nisso o volante. Eu reduzi o meu número de exames no dia, porque você perde um tempo a mais, só para você entender o quanto eu sou sistemático trabalhando. Eu levava computador, levava impressora, no break, papel, para imprimir e a pasta, para elevar isso. Eu ia na clínica, montava toda a minha estrutura, fazia o exame, depois eu sentava, fazia o laudo, imprimia, entregava tudo na hora, assinadinho, bonitinho. Eu perdia mais tempo? Perdia. Mas eu ganhei qualidade de serviço. Então, meu serviço começou a ser, foi colocado e foi visto como um serviço diferenciado e eu ganhei qualidade, porque, por exemplo, quando eu chegava 8 horas da noite em casa, eu ia tomar banho e jantar e eu ia ficar com a minha esposa. Eu não ia ficar trabalhando. Então, isso é qualidade de vida. Então, isso mudou muito a minha maneira de pensar em relação a trabalho. Um dos motivos que eu aceitei vir para cá, para a Vila Velha, por exemplo, eu não vim para ser professor, não estava na minha meta ser professor. Eu já fui professor em 2013 e até 2015 eu era professor na Faculdade de Castelo, mas eu não queria mais a aula. Falei assim, eu quero trabalhar, eu gosto da prática. E aí eu aceitei vir para o hospital, porque eu queria mostrar isso para o dia a dia, como que a gente pode atender bem, atender com qualidade. E atender no hospital foi uma coisa que eu quis mudar meus hábitos, porque São Paulo, como a gente diz lá, São Paulo é correria, meu. E é de se deixar de domingo a domingo, 24 horas por dia. E eu sempre atendia muita gente lá. E aí eu quis reduzir essa minha carga de trabalho e tentar mostrar dentro do ensino superior que dá para a gente fazer o trabalho técnico e com muita qualidade no que diz respeito ao atendimento ao cliente, porque eu acho que isso é importante também. Então, atender o meu paciente com muita qualidade. Eu brinco com eles o seguinte, todo dia de manhã, eu saio de manhã, eu faço minha oração, peço a Pai do Céu, guia meus olhos, minha mão, minha mente, eu vou fazer o melhor diagnóstico que eu vou conseguir para esse paciente, em todos. Esse paciente, no período que ele está, de 5 a 10 minutos comigo ali, eu vou me dedicar 100%. É muito focado o que eu vou fazer de exame, porque eu quero dar o meu melhor para ele naquele período. E isso também requer uma dedicação e eu preciso estar com a cabeça mais calma, eu preciso estar melhor fisicamente para poder focar e poder pensar com mais clareza toda a parte clínica, para poder fazer as correlações clínicas de imagem. Então, clínica radiológica, clínica ultrassonográfica, isso é importante. Então, eu tentei vir para cá para trabalhar com mais qualidade e eu acho que eu consegui colocar isso no meu dia a dia desde a de São Paulo, só que eu não trabalho mais 24 horas por dia, agora eu trabalho 12. Já estou trabalhando metade, já está bom. É, porque tem essa questão também, eu acho que a gente sempre comenta sobre a importância de você, em algum momento, conseguir começar a ter tempo para investir na sua qualidade de vida. É bem comum que a gente tenha, fica naquela correria, você quer arrumar uma carteira de clientes, você quer montar ali o seu portfólio, fazer seu nome, enfim, fazer contato com as clínicas e aí você vai naquela correria, mas chega o momento que realmente você começa a poder ter essa opção de focar na qualidade do seu serviço e em se organizar para começar a ter tempo de viver a sua vida também. Eu vou trabalhar e eu vou trabalhar feliz demais, eu falo para os meninos, esse cara eu sou apaixonado no que eu faço e hoje eu estou passando por um problema de saúde. Eu falo assim, meu pai do céu está falando para você, cara, reduz a quantidade de trabalho e aí eu fico assim, nossa, será que eu não vou conseguir trabalhar mais? Estou fazendo um monte de exame, diagnóstico e aí essa coisa de não preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter uma condição de vida, eu preciso ter alguma coisa, eu sei lá, você começa a refletir, igual eu falei, gente, quando eu fiz residência, eu falei que eu não tinha dinheiro para fazer o mestrado e morar aqui, eu ganhava 637 reais naquela época fazendo residência, eu não sou daqui, eu morei em algumas condições que o dia que minha mãe, minha mãe e minha madrinha vieram me visitar, elas choraram compulsivamente porque elas falaram assim, onde que você está morando, meu filho? E aí isso, aí você fala assim, não, mas eu quero, porque eu não quero mais passar por isso e eu foquei muito em São Paulo no trabalho, então foi assim, não foi um mês, dois anos, foram cinco anos direto até aceitar vir para cá, só que antes eu também trabalhava de forma bem acelerada, então eu comento com os meninos o seguinte, eu falei, gente, eu casei em 2012, um beijo para minha esposa, apaixonada nela, porque ela é muito minha companheira, porque assim, quando a gente casou, eu dava plantão de 36 horas, é loucura, sabe, hoje eu vejo, assim, isso é loucura, e aí hoje eu tenho reduzido a minha carga de trabalho, porque eu estou sendo forçado a reduzir minha carga de trabalho, não é porque eu quero, porque se me deixar, minha esposa fala, você é um workaholic, se deixar, você começa a fazer exame de manhã, você só vai terminar no outro final de semana, eu gosto muito disso, mas eu gosto muito, eu gosto de, e é aquilo, pequenos, grandes, selvagens, mas a gente tem que dosar, a gente tem que entender isso, então, por exemplo, hoje eu estou conseguindo me organizar melhor, até pensando nessa parte, pô, eu tenho que reduzir minha carga profissional, como que eu vou fazer isso, como que eu consigo trabalhar dessa maneira, então, uma das coisas, por exemplo, que a gente não oferecia serviço na empresa, não é fazendo propaganda, mas é porque eu tenho a vantagem de conseguir trabalhar de casa, então, hoje a gente vai começar a fazer telirradiologia, que é um serviço de faz o RAIX no local, manda, a gente faz o laudo, outra coisa que a gente também vai começar a fazer, que a gente sempre recebe, mostrar meu celular, quantia de imagem que eu recebo, de pessoas que fazem pós-graduação, não fizeram uma residência, mas estão fazendo uma pós-graduação de imagem, e não tem confiança, será que é isso que eu estou vendo mesmo? Então, a gente vai começar a oferecer esse tipo de serviço, que é uma coisa que a gente já fazia, é natural para nós, então, a gente vai tentar como é que eu posso dizer, a gente vai tentar colocar esse tipo de serviço, porque eu também não consigo mais, por exemplo, eu fiz exame hoje o dia inteiro, meu punho está inchado, aí eu falo, gente, amanhã não vou conseguir trabalhar, já vai me dar uma aflição, você brincou que você não sabe de que é feriado, eu estava preparando a agenda para amanhã, minha esposa, Ju, amanhã é feriado? Que feriado que é amanhã? Aí ela, não, é feriado, aí eu, eita, é Corpus Christi? Tira dentes? Não, tira dentes semana que vem, mas assim, eu também não me ligo em datas, não me ligo em horário, se eu começo, por exemplo, começo a dar aula no horário, se não tocar um sinal para mim, se eu não boto despertador, eu vou falando para os alunos, porque eu gosto muito do que eu faço, mas também tem que ter limite, porque eu gosto muito, mas eu estou cansando o aluno, e agora eu percebo o seguinte, eu gosto muito de trabalhar, eu gosto de emergência, exames na madrugada, nossa, eu sou apaixonado, eu gosto demais de emergência, adoro, adoro, tudo relacionado a trauma, eu sou apaixonado, e aí, ultrassom, raiz X, dá para fazer, dá para brincar, mas não dá mais, eu fui no médico essa semana, ele falou, Juliano, eu não quero que você dê plantão noturno mais, ele falou, você dê plantão noturno quantos dias dessa semana? Eu falei, ah, dois, aí ele, só dois, é, final de semana também, aí ele, feriado também, ele, hum, quantas horas no hospital, na faculdade? 40, e aula? 12 horas, ele, você está trabalhando, o que você está fazendo na sua semana, cara? Aí eu falei assim, nossa, é verdade, e aí ele falou assim, cara, eu não quero que você dê plantão, para mim é difícil fazer uma coisa que eu sou apaixonado, deixar de fazer algo que eu sou apaixonado, mas eu fico assim, mas é minha saúde, sabe? e aí uma das coisas que o médico pediu para mim foi uma coisa assim, amanhã eu vou fazer isso, amanhã está programado para fazer isso, ele falou assim, cara, eu quero que você vá, porque antes de ter o problema de saúde, eu acordava muito cedo, estava muito animado, sempre fazia uma leitura de manhã, mas eu acordo quatro e meia da manhã, é o meu normal, sem despertador, então das quatro, cinco, eu fazia minha leitura matinal, aí pegava, ia fazer uma caminhada, ou corria, eu estava conseguindo fazer seis quilômetros, mais ou menos, eu ficava até umas seis e meia na rua, ele falou assim, cara, amanhã você vai, eu quero que você pegue essa semana, e, desculpa, eu quero que você pegue essa semana, vá na praia, cedo, para ver o sol nascer, igual você fazia, que você falou que você gostava de fazer, você vai andar na praia, você vai andar descalço, esse é o momento seu, não quero que você faça nada, não vai, não é para você levar celular, você vai trocar uma energia, vai melhorar a sua frequência, porque você está precisando tirar esse foco, esse estresse todo seu, cara, para você dar uma relaxada, sabe, e aí eu falei assim, é verdade, porque senão, hoje em dia, se eu mostrar a caixinha de remédio que tem aqui em casa, é absurdo, sabe, então eu falo assim, por experiência própria, tem coisas que não valem a pena, tudo tem seu tempo, então, no tempo certinho vai acontecer de você receber melhor, de você receber reconhecimento, hoje eu recebi reconhecimento seu, professor, eu estou muito feliz, de verdade, porque é uma coisa que a gente faz, a gente trabalha com muito carinho, tanto eu quanto a Ká. Juliano, e além dos vários recados que você já deu aí para os alunos, das várias sugestões, acho que a questão da gestão financeira é super importante, eu despertei para isso na pandemia, tipo assim, quase 40 anos de idade na cara, que eu fui começar a pensar, gente, realmente, poupança não dá, vamos abrir os olhos, tem muita coisa gratuita na internet, dá para ter acesso a muito material bacana, sem precisar pagar curso, mas tem os cursos pagos também que são espetaculares, mas assim, o que você gostaria de deixar de mensagem, para os futuros médicos veterinários, pessoas que têm afinidade pela parte de imagem, acho que você já falou muita coisa interessante, acho que as pessoas têm que assistir isso aqui de cabo a rabo, para realmente beberem um pouco aí da sua experiência, da sua história de vida, mas o que mais você gostaria de deixar de mensagem para o pessoal? A mensagem que eu quero é que, de verdade, tem um propósito, acabou, igual eu falei, eu gosto muito, eu faço uma oração de manhã, vou, eu vou me dedicar, o meu propósito é esse, meu propósito nem é ganhar dinheiro, meu propósito é, eu preciso dar o meu melhor para esse paciente, então tem um propósito, o dinheiro é consequência do que você vai fazer, então tem esse propósito, não precisa ser viciado como eu, eu sou apaixonado de verdade, eu amo muito o que eu faço, muito, mas tem um respeito muito grande pela tua profissão, pelos teus colegas, isso é muito importante, e pelos teus pacientes, tem um propósito, cria um propósito na sua vida, assim, eu quero atender bem todas as, a maioria das pessoas que eu conseguir, mas cria um propósito, o meu propósito, que eu planejei para mim, que eu botei na mente todo dia, é dar o meu melhor diagnóstico, não interessa, não interessa, se vai me pagar ou não, hoje eu até estava falando isso com um aluno na aula, porque ele me mostrou um exame, e tinha três imagens, eu falei, mas cadê o resto das imagens? Não, porque ele não cobrou, e aí eu falo assim, como que eu vou te ajudar? Entendeu? Porque daí eu falo assim, mas é a mesma coisa do relatório, fazer o exame e entregar o relatório, imediatamente após terminar o exame, eu preciso ter um objetivo, mas esse propósito, ele tem que ser o diagnóstico, então, por exemplo, eu faço o exame, às vezes eu não cobro o exame, mas eu faço o laudo do mesmo jeito, eu faço o mesmo padrão, porque é para o meu paciente, eu tenho um propósito de atender bem o meu paciente, naquele momento, aqueles que eu falei, aqueles cinco, dez minutos que ele está comigo para fazer o exame, eu vou me dedicar 100% a ele, como me dedico a todos, porque eu gostaria que eu atendesse a minha família dessa maneira, então é isso, coloca um propósito na sua vida de profissional, que eu acho que isso é o que vai valer a pena, e o reconhecimento vem, pode ser financeiro ou não, mas às vezes até por satisfação pessoal, você vai ter um, você vai ficar feliz, pode ter certeza, vai botar a cabeça no travesseiro toda noite, com muita paz e muita tranquilidade. Maravilhoso. Adorei muito! Adorei esse bate-papo com você, acho que eu, cinco minutos antes da gente começar a gravar, já descobri várias coisas, fiquei assim, em choque, achei maravilhosa essa trajetória, vamos marcar uma live com a sua esposa também, a gente tem que fazer uma rodinha ali, botar esse monte de assunto aí para o pessoal conseguir acompanhar, ter uma ideia de como pode ser uma trajetória, eu acho que às vezes as pessoas têm aquela expectativa de que vai ser tudo muito linear, perfeito, maravilhoso, sem tropeços, e a gente cai, tropeça, fica lá no chão, chora em posição fetal, levanta e segue, e às vezes a gente se encontra em uma área que de repente lá no comecinho você nem olhava muito para aquilo, então achei muito bacana essa história, essa trajetória, acho que você é um grande exemplo de profissional, e reforço mais uma vez, só ouço pessoas falando muito bem de você, do seu serviço, coisas do tipo, nossa, aquele cara top, aquele cara é top, então parabéns pela sua trajetória, por tudo que você caminhou até aqui, lógico que você ainda vai muito além, com a Karina também, que é outra maravilhosa. Este foi o Papo de Veterinária, obrigada por ficar conosco até aqui, e não esqueça de compartilhar com seus colegas que também gostariam de saber mais sobre a profissão. Toda quarta-feira temos vídeos novos no youtube.com barra Papo de Veterinária, e às segundas-feiras estarei aqui com vocês para mais um episódio. Até lá!